Rua Feliciano Luiz Pereira, quadra S1, lote 16, casa A, loteamento Porto Alegre 2, zona sul da capital do estado do Piauí. E esta casa que nós acabamos de dar o endereço, você vai ver em que situação ficou depois aqui, olha só. Meu Deus do céu, olha a destruição nesta residência, aqui funcionava uma loja de roupas, ao meu lado direito e ao meu lado esquerdo uma pequena mercearia, toda a mercadoria destruída. E aqui, olha só, a carcaça de uma moto, bros. Dona Valéria, como é que tudo aconteceu? Começou onde? Começou no posto, nós estávamos dormindo por volta de 2h30 da madrugada, quando deu um circuito ali, puxou para o contador, eu acho que não disparou, e jogou fogo para dentro de casa. Quando não disparamos, foi com a zoara, tipo a turbina de avião. Por pouco, como acontece uma tragédia maior? Nossa sorte, foi aquele portão ali, e aí o fogo ficou batendo lá, ou seja, se o fogo tivesse, se a portão tivesse aberto, o fogo tinha lastrado para ali e não tinha como sair, nem eu, nem minhas duas crianças. Não tem saída pelo quintal? Tem saída pelo quintal, minha sorte foi essa, nós corremos para lá. Eu digo assim, que se tivesse aberto o portão, o fogo tinha ido para lá, como começou a lamber lá. A sorte que o fogo, aqui estava fechado. Era muito fogo? Muito fogo, gente, muito fogo. Ainda bem que eu tenho muitos vizinhos subindo, gente aí jogando água, esfriando, porque aqui do lado mora minha irmã, do lado aqui. Olha o teto aí, pastor, mostra o teto, como ficou. Aí a primeira entrada, ou seja, a primeira sala, e aqui uma outra entrada, a segunda sala, olha as cadeiras, como ficaram. Este freezer totalmente destruído. Aqui é a televisão, ó, da residência da dona Valéria, prejuízo dona Valéria, incalculável. Incalculável, incalculável, não sei o que fazer, nem que eu perdi aqui, que tinha muita coisa. A senhora já chamou a empresa responsável pela energia? Vamos acionar amanhã, porque mandaram dizer que era para ligar, nós ligamos, era que não, tem que ir pessoalmente para poder dar entrada nos papéis. Estou indo para amanhã lá, como hoje é feriado, amanhã... A senhora espera que... Que seja reassacida, porque não pode, o prejuízo aqui foi grande, muito grande. Destruição total em uma residência, tudo foi destruído pelo fogo, na leite, pastor. Estou na tela da TV Antena. Beijo!